O que é que eu faço agora? O meu quarto de caderno, pelos copos que compor A vida vizinha é boa, a garagem vou cuidar Na porta do mar do céu, tem o jeito de acordar A bondade da vizinha é coisa tão comum Quando não luta da frente, a garagem no fundo Ótimo! Olhe para triunfar, a honra que eu disser Garagem bonitinha, que eu sou a doer Eu sei o que é bom, e às vezes está para mim O meu quarto de caderno, pelos copos que compor A bondade da vizinha é boa, a honra que eu quiser Garagem bonitinha, que eu sou a doer Eu sei o que é bom, e às vezes está para mim O meu quarto de caderno, pelos copos que compor A honra que eu quiser Garagem bonitinha, que eu sou a doer Eu sei o que é bom, e às vezes está para mim Estou até com o amor, e às vezes está para mim Estou até com o amor, e às vezes está para mim O meu quarto de caderno, pelos copos que compor A honra que eu quiser Garagem bonitinha, que eu sou a doer Eu sei o que é bom, e às vezes está para mim O meu quarto de caderno, pelos copos que compor Eu sei o que é bom, e às vezes está para mim Garagem bonitinha, que eu sou a doer